Então sejam muito bem vindos ao mais um vídeo, neste vídeo vocês conseguem ver que é sobre a Salamandra Bebe que eu decidi trazer para casa. E este vídeo retrata como eu acompanhei parte do seu crescimento. Conseguem ver que começou-se a alimentar. Estava bastante magrinha na natureza, era o inicial da vida, ainda não tinha tido a oportunidade para comer bastante. Aqui vocês conseguem notar que o corpo é bastante transparente na altura inicial. E consegue-se notar que são olhos bastante desenvolvidos, uma cauda. Umas branquias ali, as garras atrás da cabeça. E também patas, quatro patas. Isto, então dá para comparar que uma Salamandra neste, está de larvar, é essencialmente um peixe, mas com patas. E apesar de não ter uma fenda opercular que abre e fecha, mas essencialmente seria isso. Dá para ver então bastantes órgãos no abdômen e tórax e também uma cauda em desenvolvimento nessa altura. Então, agora vocês conseguem ver que está evidente uma comparação de tamanho, ali com a régua debaixo do aquário. A régua não, a fita métrica. Mostra que aqui tinha aproximadamente 30 milímetros, um pouco mais, porque ela está dobrada. E estávamos então a tentar fazer com que se alimentasse de pequenos mosquitos. O problema é, os mosquitos boiam. Agora, nós tínhamos de o afundar. Depois de termos feito isso, tornou-se bastante evidente que ele poderia consumir um destes. Então, foi isso que nós fizemos. Ele está então a perseguir o mosquito. E depois de algum tempo, ele captura sem problemas aqui. Exatamente. Este próximo segmento do vídeo, já foi tirado numa altura em que ele estava bem mais nutrido. Foi uns dias depois. Acho que dizer, uma semana depois. Em que ele já estava mais ou menos com 4 centímetros. E mais alguns milímetros. E o comportamento dele mudou drasticamente. Aqui vemos que ele é muito mais reativo já a mim, e à câmera também, com a pipeta. Porque são objetos que me movem. E agora vamos mostrar como ele ficou mais agressivo e reativo aos estímulos de fora, do ambiente. O que facilitou bastante a alimentação. Temos que ele está atento a tudo. E nada se consegue meter lá, sem que ele ataque. Vossas amigas, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, vocês já sabem o que é que nós estamos aqui a fazer. Nós estamos a fazer um vídeo sobre... Aqui, a minha salamandra. O vídeo que eu já tinha falado há algum tempo. Mas... Agora estou finalmente gravado. Já faz 32 dias desde que eu fui apanhar a salamandra. E hoje eu estou a fazer o vídeo sobre... Todo o projeto que suporta a alimentação deste. A alimentação? Sim, só a alimentação. Então, aqui como vocês podem ver... Tem uns... Um alimento vivo. A artémia salina. É o nome científico. E são basicamente... Vocês podem ver aquelas partes brancas. Ali são os ovos. Ainda estão na formação. Vocês conseguem ver que são estes microcrustáceos. Como é que usa o alimento? É com uma pitadazinha pequena. Muito pequenina. Muito pequenina. Muito pequenina. De... 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 Fermento biológico. Ou fermento de padeiro. Porque essa aí é que tem as leveduras. Vai turvar a água. Vai. Nós não conseguimos ver o fundo agora. Mas vocês conseguem ver aqui... De lado. Porque eles estão... Bastantes... Podem até ver a capacidade do litro. Sim. Era de maionese. Mas está totalmente limpa. E... Está turvo. Porque tem as... As próprias das... Das... Das coisas. Das leveduras. Do pão. Aqui também tem a cultura reserva. Das artémias. Elas estão bastante ativas. Está ali a filtrar. Elas são filtradoras. E... Pronto. Aqui também tem... A cultura de algas. Para eu ir pondo... Como suplemento. Aqui nas artémias. Nas duas colónias artémias. E também aqui nas dáfnias. Não sei se depois eu vou conseguir filmar bem as dáfnias. Porque elas são muito pequenas. Aqui vocês conseguem ver. Aquilo é um pedaço de alga. Esta alga está aqui já a proliferar. Eu deixo ao sol. Para que elas consigam proliferar. Tudo em jarros reutilizados. E... Tanto as artémias aqui. Como as dáfnias. Elas são microcrustáceos filtradores. Ou seja. Se a água estiver com alguma coisa boa. Elas vão se alimentar. E vão se reproduzir. É basicamente isto que a minha salamandra vai comer. Ali dentro. Não se consegue ver agora. Mas vê-se mais ou menos os meus pontinhos. E a alga obviamente. São... É a cultura de reserva. Se alguma coisa acontecer com esta. Eu substituo já com aquela. Mesma coisa com esta. É a cultura de reserva. Mas para as dáfnias. Aqui tem apenas uma cultura de água verde. Porque é muito fácil eu produzi-la de novo. Então aqui. Isto é o alimento vivo. Agora também tenho aqui o alimento congelado. O... O... O camarão misis. Este aqui é descongelado. E vou ver se vos consigo. Mostrar. O processo de eu alimentar. E aqui vocês conseguem ver na pipeta. Conseguem ver que eu vou dar aqui. Na boca. Ele vai ó. Ele já pega. Pega já o alimento congelado. Porque ele está. Com fome. Alimenta-se todos os dias. Uma vez por dia. Até ficar. Totalmente cheio. Até eu ver que ele não consegue aguentar mais. Porque ele não quer. Óbvio. Aqui vocês conseguem ver. De lado. Mais ou menos como é. Ops. Aqui. Tem ali umas pontinhas. Aqui o bocinho. Vocês conseguissem ver. Ele a apanhar o alimento vivo. Vocês vão ver o que é. De facto. Já um pergador nato. Aqui já vem com muito mais. Definição. Vocês conseguem ver ali as galvas. Mexem-se com doce. Novo. Vamos voltar aqui a colher a artémia. Verão só que eu. Eu. Está ali. Vamos ver se eu os consigo mostrar aqui de lado. Vou ver se eu o que eu faço. Não se esteja assim muito interessada ainda. porque não viu, mas a visão delas baseia-se muito no movimento eles veem, assumem como presa tudo aquilo que se move e é mais pequeno assumem como predador tudo aquilo que se move e é maior mas ele agora detectou como vocês conseguem ver apanhou sem problemas e o alimento vivo é uma coisa que lhes alimenta fisicamente e também desenvolve o cérebro para apurar estes instintos de caça que serão muito úteis quando os desenvolver a natureza vocês conseguem ver a parte vermelha já no no peito e a parte preta que é o intestino aqui no abdômen mas pronto é basicamente isso que eu tenho aqui para mostrar esta é a salamandra BB em comparação com o meu dedo tem mais ou menos agora 5 cm de comprimento e é este o update dos 30 dias então este aqui é a origem no dia aproximadamente 60 cm de como está aqui um pouco maior já mede 56 mm mas como vocês conseguem ver ali vou ver se eu consigo vou ver se eu consigo ficar isto bem 30 dias depois de ter chegado a casa depois de ter chegado a casa obviamente a cauda dele não sei se conseguem notar ainda não se nota muito mas sim está a mudar o apetito dele vocês conseguem ver ali no canto pôs uma artemia para ver se ele reagia o apetito dele ainda não está muito apurado já não está muito apurado pouco como antes que ele comia bastante agora deve estar numa e pronto a visão dele aparentemente não está ali muito boa ele parece estar a viver de reservas no entanto eu ponho sempre algum alimento vivo parei a ter a certeza que ele não morre do nada aqui nós vemos o Rijano com dificuldade a apanhar um vamos ver se ele consegue apanhar esta Daphne isto é surpreendente porquê? porque eu pensei devido às minhas pesquisas que no mínimo ele chegaria a uns 7 cm 6 cm e depois sofreria a metamorfose mas como ele agora está nos 5 e meio não conseguiu apanhar ainda também não como ele está nos 5 e meio era suposto ele continuar a aumentar em peso e tamanho e depois sim é que se começava a dar a metamorfose e as guerras começavam a atrofiar para dar lugar a pulmões uma respiração aeróbia mas infelizmente ou inesperadamente não infelizmente mesmo conseguimos ver que ele está mais adiantado do que a minha teoria uma coisa que eu pensei agora se ele está a vir à superfície para conseguir apanhar mais ar então ele deveria colocar outros obstáculos uns obstáculos entre aspas uns objetos na água rochas para que ele conseguisse subir e de vez em quando apanhar algum ar mais facilmente tem já esta estação aqui com areia e pedras vou ter aqui o zoom aos poucos conseguem ver é uma estação um bocadinho grande ele chega aqui é mais ou menos aquele que ele prenoita e estas bojas são produto da respiração dele também faz o mesmo quando vem aqui dentro mas não é tão não é tão frequente eu costumo vir ali mesmo porque é um é uma estação mais natural devemos ele conseguir ir ver e observar aqui perto o Martémio desculpem vocês ainda veem que ele ainda tem bastante instinto predatório mas não tanto como antes como no vídeo anterior mas este resto está bem saudável aqui vocês conseguem ver sinais de atividade não consegue calcular muito bem agora como antes mas talvez seja por estar a mudar de pele também ele lhe digo as folhadas de apanhar a Daphnia ele eventualmente ainda as apanha só que mais dificilmente ele ou ela ainda não sei qual é o género também ainda não descobri qual é a espécie pois neste estado juvenil não se consegue juvenil e larvar não consigo ainda identificar a espécie se consegue estar com demasiado sono lembrando que ele tem aqui uma dieta bastante variada entre bloodworms conseguem ver mais ou menos é isto desculpem artemisalina que é mais ou menos aquilo que está a nadar e então temos aqui quando ele parar de crescer e terminar uma metamorfose eu solto e faço um vídeo de soltura também consigo ver aqui que ele está parado está um bocadinho sedentário e segundo a minha teoria a cauda dele começa a perder o shape a forma quando ele começa mais na atrofiação já numa última fase em que ele se começa a alimentar das reservas que acumulou na barbatana da cauda modificando-a para a cauda do animal terrestre ou seja durante algum tempo ele não vai ser alimentado apenas troco a água renovo para não se acumular nitratos do seu metabolismo mas ele vai deixar de se alimentar durante algum tempo depois volta ainda estou a pensar em onde vou encontrar mais obstáculos e objetos para conseguir que ele fique mais perto da superfície sem tirar sem tirar aqui a profundidade da água porque isso dissolve bastantes coisas e uma concentração elevada por exemplo nitratos e nitritos seria tóxica e fatal para ele potencialmente logo eu preciso de alguma coisa que o eleve para ele ir buscar água ir buscar o ar da atmosfera pronto isto foi aos 60 dias e isto acaba o nosso vídeo já conseguem ver mais ou menos isto acaba o nosso vídeo de a minha salamandra não adulta no estado juvenil larvar e pronto espero que tenham gostado e quando eu a soltar depois faço um vídeo de updates em que mostro a soltar no sítio onde eu encontrei e mostro a forma final do irjano bom até à próxima